Isto aconteceu no Nordeste, quando a lei era bala e o cangaço dominava todo o sertão. Um homem foi morto injustamente e cruelmente por um dos capangas da quadrilha de Lampião. E este homem tinha um filho por nome de Ringo, que jurou vingar um dia a morte de seu pai. Ringo foi crescendo, crescendo, e aquela negra lembrança aumentava cada vez mais. A mágoa e o ódio em seu coração. Um dia, despediu-se de sua mãe, e lá foi Ringo em busca do homem mau, que matou seu pai a traição. Saiu galopando, cortando o estradão, até que um dia encontrou o valentão. Por isso, era o homem do seu juramento. Foi um tiroteio naquele momento. E o Ringo não quis deixar pra depois. Foi chuva de bala no encontro dos dois. Até que, afinal, Curisco, nos encontramos. Há muito tempo que eu estava te procurando. Já sei. Quero um emprego, não é? Se for esperto e bom no gatilho, me serve. Venderam? Enche um copo de cachaça pra esse caba da peste tomar. Não, Curisco. Eu não bebo com cangaceiro. Ué, bichinho. Tu parece que está nervoso. Quem é tu? Eu sou aquele menino que jurou de um dia vingar a morte do pai. E aqui estou para a vingança. Pois não, cabra. Comece a fazer o sinal da cruz que já vai bala. Cuidado, Ringo. Naquele duelo, Curisco tombou. O homem que era valente acabou. Pagando bem caro o que praticou. E o Ringo cumpriu o que ele jurou. Curisco morreu. Foi triste seu fim. Todos os valentões terminam sempre assim.